Uma decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao meu lado, aqui no resumo do dia, o pré-candidato a essa vacância do Senado pelo Partido dos Trabalhadores, Valdir Barranco. Barranco, decisão tomada, momento difícil de saúde nacional até mundial. Como é que o senhor vê aí como postulante a essa vaga? É interessante que foi o tempo só suficiente de nós registrarmos, levarmos a registro o protocolo da nossa chapa no TRE e logo em seguida, uma hora depois, sai a decisão da ministra Rosa Weber, que é a presidenta do Tribunal Superior Eleitoral. Nós já aguardávamos isso. O Brasil vive um momento que é diferente, é um momento de muita preocupação por conta da pandemia do Covid-19 e aqui no Estado também já se tem notícia de casos, portanto, como nós sabemos que ele prolifera muito rapidamente e tem um ciclo de sete em sete dias, nós estamos com a expectativa de que até o dia 5, 10 de abril, ele possa atingir um pico. Portanto, a vida está acima de tudo e nesse sentido, por mais que nós queiramos e queríamos fazer essa campanha, já queríamos amanhã já estar nas ruas, mas como a vida está acima de tudo, nós respeitamos e achamos que foi a melhor medida a ser tomada. Deputado, como é que fica agora? O que é que o seu partido está pensando? O que é que a sua comitiva de trabalho está analisando sobre o fato? Bom, como é um caso de saúde nacional, cabe a nós simplesmente aguardar agora o desenrolar de toda essa situação para que nós possamos fazer a campanha. Hoje a situação, ela já é uma situação diferenciada sobre a questão do coronavírus e vamos aí aguardar todo esse desenrolar, fazer todas as prevenções, precauções médicas aí anunciadas e aí nós vamos, assim que liberar a gente, entrar no campo de batalha. Como é que o senhor viu essa decisão? Eu acho que foi uma decisão muito importante. Nesse momento em que nós estamos falando em restringir aglomerações, então nós temos que, evidentemente, parar com o processo eleitoral, porque o processo eleitoral é aglomeração, é comícios, é reuniões, é gente andando, apertando mão. Aí você tem o dia da eleição, nós não sabemos como que nós vamos estar até o dia da eleição. Aí o dia da eleição é um dia que concentra as pessoas para votar e fica filas. E é um aglomerado de pessoas e é um foco de transmissão. Então eu acho que essa suspensão agora foi muito importante.